A expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos nas últimas 11 décadas. Com isso, quem está na chamada meia-idade já representa uma nova geração. É a geração que passa a viver literalmente o ditado de que a vida começa aos 40. Ela foi cunhada num contexto em que as pessoas tinham muito medo da velhice. Já faz bastante tempo que esse conceito vigora e, na verdade, muita coisa mudou desde que, digamos assim, que são uns 30 anos, até mais, esse conceito foi cunhado. Ele foi cunhado com o objetivo de convencer as pessoas que elas não precisavam ter medo da velhice, que a velhice pudesse ser uma época boa da vida, com saúde, com atividade. E que quanto mais a pessoa se esforçasse para manter a atividade, manter a própria saúde, mediante boa alimentação, exercícios físicos, envolvimento social, etc., a vida realmente seria melhor do que as pessoas tinham visto acontecer com seus avós. Hoje em dia, falar que a vida começa aos 40, fica um pouco difícil, numa época em que as pessoas podem viver 80, 85 anos. A esperança, a expectativa de vida média da população tem aumentado muito de 30 anos para cá. Então, 40 anos é a metade da vida? Antigamente, 30 anos, 33 anos, 35 anos marcavam a metade da vida. Então, tem um certo sentido dizer, olha, anime-se, não é tudo isso, a vida começa aos 40. Mas hoje, quem sabe, a gente deveria empurrar esse limite um pouquinho mais para frente, dizer assim para a pessoa, aos 60. A vida começa aos 60. A vida recomeça a cada uma das suas etapas. E os 40 anos significa, sem dúvida, a passagem de uma das etapas. A vida são uma sucessão de várias etapas, marcadas pelo nosso desenvolvimento e evolução orgânica e psíquica. Claro, isso tem também uma imagem cultural. A primeira etapa é a infância. E quem passa da infância para a adolescência, perde o seu corpo infantil e precisa, inclusive, reaprender a usar o seu corpo transformado. Da adolescência para a juventude, não há uma mudança tão forte. A adolescência é a própria mudança, apesar de ser bastante longa. Mas, para a juventude, isso fortalece o indivíduo, o indivíduo se sente muito melhor. Ele já reaprendeu a usar o seu corpo. Ele está animado com o poder, com os seus poderes mentais, com as suas faculdades mentais que ele consegue utilizar. E isso é uma fase muito alegre. Essa fase termina, ao final dos 30 anos, digamos assim, quando a mudança do corpo provoca uma nova e importante mudança na mente. Você começa a pensar, estou chegando na metade do meu tempo de vida. Estou começando a perceber aquilo que, enquanto jovem, eu podia ignorar. Nós somos finitos. Nós temos uma duração prevista, apesar de realmente nunca sabermos o quanto duraremos. E isso começa a mexer com a pessoa. Será que o que eu vivi até agora foi bom? Será que eu realizei os meus sonhos? Será que o que vem daqui para frente é a velhice?